Está aqui com a gente o premonitor, o Juscelino da Luz, que mandou essa carta a Eduardo Campos em 2005. Muita coisa que vocês estão vendo aqui não está arriscada, na verdade, está ocultada por post-its, para não espalhar o pânico, para não criar uma série de coisas, porque tem outra premonição dele que está dando o que falar, que é um acidente para novembro agora, aéreo também, e na Avenida Paulista, atingindo um dos edifícios da Avenida Paulista, é outra coisa que a gente vai conversar aqui. Em relação a essa carta, que todo mundo está querendo saber, de 2005, de que ele já teria avisado presidenciável, é o que ele vai esclarecer hoje aqui com a gente, sem esconder nenhum detalhe, né, Juscelino? Exato, exato. Vai falar tudo, esclarecer cada linha dessa carta, como eu disse, é original que está aqui com a gente, não é cópia não, e o Eduardo Lordello aqui conosco, aprofundando ainda mais esse assunto, aliás, desculpa, Jorge Lordello aqui conosco, aprofundando ainda mais esse assunto. Mas antes da gente começar a conversar, nós vamos com a nossa repórter Cintia Lima, que visitou o Juscelino da Luz na casa dele. Confira essa reportagem. Juscelino da Luz garante que havia feito sim a previsão deste último acidente aéreo, que vitimou o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e mais seis pessoas. E é isso que a gente veio fazer aqui, Sônia Abrão, aqui no interior de São Paulo, em Lindóia, na casa do Juscelino da Luz, mais uma vez ele nos recebe, e justamente porque ele vai mostrar a carta, nós vamos ler e mostrar para você aí de casa também. Vamos lá com a gente? Juscelino, obrigada. A gente vai entrando aqui, olha, porque você volta a ser notícia, né, querido? A gente sabe que você tem o respeito de muita gente. Para nós, que não temos esse dom, acaba sendo um pouco assustador. E o respeito é gigantesco também. Para você, faz parte da vida e você convive com isso desde a infância, né? Isso, desde 1969 que a gente vem tentando, né? Obviamente que todas as cartas que enviamos tem alguns fatos que não vão ocorrer. Pode mudar, pode não acontecer. A pessoa pode evitar, mesmo que você não saiba, de repente chegou uma carta para a pessoa, ou ela evitou aquilo, não se concretizou a tragédia, você nem resposta teve. Mas nem por isso você não deu crédito ao seu sonho, porque você é através dos sonhos mesmo, né? Isso, é através dos sonhos premonitórios. O que a gente quer, na verdade, é minimizar as dores das pessoas e tentar evitar algo futuro, que ele possa se precaver e tentar minimizar as dores das pessoas que estão envolvidas nesses sonhos. E dessa vez você volta a ser notícia, em virtude, é uma tragédia, causando incredulidade em muita gente. Lógico que sempre a morte é uma tragédia, de maneira abrupta muito mais. No caso do Eduardo Campos, realmente foi difícil, acho que está sendo ainda das pessoas assimilarem. E você volta justamente a ser notícia, porque você também previniu o Eduardo Campos. É isso que a gente vai entender? Vamos entrar um pouquinho aqui, olha. A gente vai mostrar a carta, a gente vai ler, mostrar, registrada, tudo certinho. Foi em 2005 que o Juscelino já previu isso, vamos lá. A carta foi enviada em 2005, a gente vai esmiuçar, dar os detalhes de tudo isso. Mas antes, Juscelino da Luz, eu acredito que você entende esse dom. Esse local traz muita paz, é muito verde, é uma delícia. O ar é diferente, é o ar do interior. Você encontra essa paz aqui? Sua casa é muito gostosa. Sim, eu gosto daqui. Nesse 2008 eu estou vivendo aqui. Desde 2008? Eu moro na cidade, eu me radicalizei na cidade em 2006, mas eu estou aqui nessa casa em 2008, desde 2008. Aquele acidente aéreo da TAM, de 2007, você fez essa previsão? Fiz essa previsão, mandamos carta, registramos essa carta. E infelizmente o fato veio se concretizar. Nesta mesma carta tinha um outro voo, a própria TAM tirou o voo. Graças a Deus ela fez isso, tirou o voo, colocou para manutenção. Ligaram para mim falando isso. Ligaram, dando essa satisfação. E ligaram para ver, confirmando também se a carta era minha. Tudo isso nós temos registrado. Teve mamonas assassinas também? Também os mamonas assassinas. Infelizmente o fato se concretizou. O Ayrton Senna também? O Ayrton Senna também. Nós mandamos para o Ayrton Senna, o Ayrton Senna é um fato até peculiar, né? E ele ficou na dúvida. Para vocês terem uma ideia de como é a seriedade da carta, inclusive foi mandado para a Bologna, na Itália, para o Ministério Público, onde houve a condenação dos envolvidos. Quando eu tive esse sonho em 2005, a primeira vez, daí eu recebi a informação que o avião dele ia sair do Rio de Janeiro e até Barujá. E nesse inicial da saída do avião, alguma pessoa, alguém, iria implantar um sistema, que hoje é tecnologia, usado para fazer explosões, dentro de uma das turbinas, que é fácil de ser colocado e não observado. E aí, isso é o que eu vi, né? E especifica como? Sabotagem. Aí depois, o avião seguiu o rumo até acontecer aquele fato. Embora eu vi também que estava um tempo ruim, mas não foi o fator principal da derrubada do avião. Estava dentro desse avião? Estava dentro do avião. E as turbinas, uma delas começou a ouvir a explosão, porque é uma explosão não tão forte, para não explodir o avião inteiro. O avião caiu. Depois de arremeter, você lembra desses detalhes, do tempo de voo, de tentar pousar, de não conseguir devido à não visualização da pista? Esses detalhes existiam no seu sonho ou não é tão claro assim? É claro certas partes da conversa do que houve entre o Leoto e o Torre. Você lembra mais ou menos que conversa? Total, mas... Mais ou menos? Não, não, não. Ele pede para fazer um processo que a gente não sabe tecnicamente, eu não tenho como falar isso, mas esse processo é feito e o tempo estava não muito ruim, mas também não muito bom, né? E ele faz aquele arremete, que a gente fala, não sei, não sei o que é arremeter, e de repente aí explode a turbina, a turbina vem em fogo e ele não consegue controlar e segurar a aeronave que vem e se choca. De bico. Você lembra de terror, assim, no seu sonho teve pânico dentro da aeronave, teve tempo de gritar, de pessoas, assim, o que você tem de sensações que você teve desse sonho em relação a uma tragédia adéssica? É, as pessoas gritam, não quer morrer, ninguém quer morrer, né? Então, felizmente, a pessoa gritou, essas coisas que acontecem, é procedimento de qualquer cidadão, qualquer ser humano que quer sobreviver, né? Ele gostava da vida, ele gostava da vida política dele, ele gostava da família, estava muito bem com a família, e isso, infelizmente, o fato acontece. Você sonhou só uma vez com esse acidente ou mais de uma? Não, não, foram alguns detalhes que foram vindo, né? Mas os sonhos, o sonho inicial é 2005, depois vem detalhes que você vai simplesmente mandando carta para relembrar e tentar que a pessoa relembre daquela primeira carta que você mandou. Muitos classificam como um milagre ninguém ter morrido em solo. No seu sonho, realmente só os sete morriam? Ou você não tinha muita certeza do que poderia causar em solo mais vítimas? Não, naquela situação, o desastre, a única que as pessoas envolvidas seria aquelas. Sim. É, quando eu vejo outras pessoas que são lesadas, daí vem o nome da pessoa e eu às vezes coloco, entendeu? Na carta. Tal pessoa vai ser lesada com esse acidente. Como eu fiz no caso da Gol, eu coloquei o nome dos dois pilotos que estavam na outra aeronave. Então, quer dizer, eles não sofreriam nenhum dano. No caso do Eduardo Campos e mais seis vítimas, você tinha o nome desses seis? Você tinha o nome do piloto, do copiloto, do fotógrafo, do assessor de imprensa? Você tinha esses nomes? Não. Figuramente, só veio o nome principal dele. Dos outros, a gente se conhecia pela imagem e pelo nome. Não, não, até o nome você tem como saber, só que você não relata tudo, não tem como fazer isso. Foco mesmo e foi Eduardo Campos. Foco por ele estar assim, por ele estar dessa forma, mas não querendo salvar apenas ele, porque ele era a pessoa ali que poderia mudar alguma coisa ali, falar, não vamos, ninguém vai. Essa carta, essa, essa que eu vou ler agora, ela foi enviada em 2005, são nove anos. E tem outras cartas, foram várias vezes. Essa foi a primeira? Uma das primeiras? Essa é a primeira, primeira carta. Quantas depois você chegou a mandar? Foi registrada, mas várias. E tem registrada. Para ele, para quem trabalhava com ele, todo mundo. Todas as cartas enviadas foram mandadas uma cópia desse documento junto para mim. Sempre essa como a primeira? Mandam uma cópia junto do documento para a pessoa lembrar. Que isso é um lembreto que a gente tem costume fazer. Fica aqui do meu lado, tem sua letrinha, assim, não quero errar nenhuma palavra. O público em casa com certeza está ansioso também esperando para ouvir que você manda a carta ao governador de Pernambuco, deixando claro, não era Eduardo Campos na época. essa carta foi justamente enviada no dia 15 de junho de 2005, horário às 11h25, tem até o número do operador, o nome dela, quer dizer, tudo, tudo que você puder garantir, a sua idoneidade, dando crédito aos seus sonhos, você faz. Essa é a sua parte. E aqui você põe, aos cuidados, excelentíssimo Eduardo Campos. Você mandou essa primeira carta ao governador na época de Pernambuco para que ele, ao receber esta carta, desce nas mãos do Eduardo Campos que trabalhava com ele no gabinete. Essa é a intenção. Primeira intenção. Intenção e primeira carta. E aí você coloca, excelentíssimo, Eduardo Campos, venham-me irrespetosamente pedir que me escute, porque teremos um acidente da TAM em São Paulo, voo JJ 3054 e esse é um sinal que sua vida estará em risco. E uma sabotagem. É isso? Isso, é uma sabotagem. Aquele primeiro, não. Está se referindo a esse do Eduardo Campos. Aí você entra. Poderá, ah, uma sabotagem, é isso. É, uma sabotagem poderá derrubar seu avião em Santos. Quer dizer, é preciso mesmo, Juscelino, com um avião Lábasi 2012, é o ano de fabricação. Isso. Em 13 do 8 de 2014. 13 de agosto de 2014. Deverá ter muito cuidado. Ter muito cuidado. quer dizer, exatamente esse trecho. Você fala, sabotagem, essa palavra é forte, né? É forte, infelizmente. Foi feito de uma forma muito, muito precisa, difícil de ser detectado. tem que fazer um, tem que fazer um, eu acho que, não estou dizendo que seja impossível, né? Porque nada é impossível, mas pode ser difícil dar descoberta, porque foi em uma das turbinas. Isso foi o tipo de um gancho que colocam na turbina e ele se desfaz na explosão. Você teve resposta disso? Não. Na primeira, não. Aí você mandou outra, assim, em algum momento veio uma resposta pra você? Em algum momento, veio de uma parte que eu deveria escrever os detalhes que tem lá, né? Você teve, você teve um retorno. Tá. Que ano, mais ou menos? Olha, tem um caso de 2005 que foi mandado. Logo das cartas que eu mandei. Você já teve um retorno? É. 2005 mesmo? 2005 mesmo. É que eu não posso revelar em público que isso daí é questão jurídica, né? É, aliás, também da sabotagem, não vou esmiuçar também mais do que isso, que eu acredito que você não possa responder. Você deve, é, lógico, a questão policial, de acordo com as suas convicções, com os seus sonhos, você até saberia, de quem veio e não vai falar, é óbvio. Não, não, nem devo, nem devo porque, não, não, eu não posso citar nomes e nem falar se eu tenho certeza ou não. Eu não, eu não, não para julgar ninguém e nem julgar alguém, eu não tenho esse... Não tem acusações nenhuma. De jeito nenhum. E para finalizar, esta mesma carta, o que você prevê e que ainda não aconteceu? Aqui duas previsões que já aconteceram e agora essa que ainda não aconteceu, que diz justamente, isso, olha. Ah, e você ainda conclui, tome muito cuidado, pois será candidato à presidência em 2014, quer dizer, em 2005, ele nem governador de Pernambuco era e você também, de certa forma, acaba fazendo a previsão de que ele seria candidato à presidência da República, o que realmente estava acontecendo. e a última previsão que você coloca aqui, a última dessa carta, lógico, é seu avião será sabotado e tal. E podemos... E podemos ter um... Um outro acidente da companhia, não vamos dizer qual, e aí vem a data em 26 de novembro de 2014. É isso? Exatamente. Eu só não citei nessa carta o prefixo que eu já tinha também, o prefixo do voo... Você tem de cabeça? Eu tenho o prefixo, tenho. Vou falar também? Não, isso não pode, né? Porque daí eu entrego o avião que vai ser, né? Mas o horário? É, das 8h30 sai de Congonhas, no sentido Brasília, e, infelizmente, o problema nas duas turbinas vai fazer esse avião perder direção e chocar a altitude, isso vai ser rápido demais, e poderá se chocar contra um prédio em São Paulo. na Avenida Paulista. Paulista. Comercial, nosso coração, né, em São Paulo? Não, veja bem, quando eu falo isso, eu falo... Previsão. Porque tem muita gente que fala assim, está causando pano. Não, não é isso, é o meu objetivo. Não é isso, é o meu objetivo. Não, é que isso é importante para as pessoas entenderem. Isso é preventivo apenas.